Te encontro a acordar E me olha com desejo Mas não lhe pergunta nada Traga um cheiro de outra alguém E um som de outra cama Ai me abraça com ternura E jura que me ama Onde esqueci do outro Dois lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas a roteir Hoje eu voltei pra casa É tarde que te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É a mim que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via Mas eu encanto a sua magia É só com você Faço amor de verdade Hoje eu sei que você tem que ver Enquanto aqui dentro o amor me adora